E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pronto Matista, chegou o final de semana, você tem que comer aquela pizza maravilhosa, gente, tá frio, não vai colocar mulher pra fazer comida, não vai colocar alguém de casa, então pede uma pizza, porque hoje tem qualidade pra vocês, a melhor pizzaria da região, e hoje eu tô aqui, sabe aonde? Eu tô aqui pessoal, na panificadora Nova Império, aqui no Jardim Eliana, sabe o que é bacana? Além de você encontrar as melhores pizzas também, vai encontrar os melhores pãozinhos quentes da toda hora, também pessoal, toda quarta-feira e sábado temos a feijoada pra vocês, vale a pena a partir de manhã, pode gostar aqui pra cá, pessoal, e outra coisa que é bacana, vai levar seu filho na escola, ele entra na escola o quê? Seis horas, sete horas da manhã, e às vezes você não dá o pãozinho pra ele, ele não se alimenta bem, não vai aprender, e se eu falar pra você que aqui pessoal, na padaria do Eliana, você vai encontrar, sabe o que aí pessoal? Aqui você vai encontrar pãozinho a partir das 5 da manhã, ó que legal, então vai vir aqui, vai pegar um pouco quentinho, vai voltar pra casa, vai tomar café com ele, vai chegar em casa, vai voltar inteligente, e ele vai ser um bom, né? Vai estudar bem, e é o seguinte, pessoal, se você pegar e ligar aqui agora, pegar o WhatsApp que tá aqui em cima, nós vamos mandar pra vocês o cardápio, pra vocês as pizzas que tem, pessoal, a promoção de ser igual de terça, quinta, tem a promoção bem bacana pra vocês, quer saber qual é a promoção? Então já liga pra cá, e bacana, lembra vocês que entregamos em qualquer lugar da zona sul de São Paulo, pessoal, Pessoal, hoje aqui, quem ligar agora, pedir sua pizza na compra de duas pizzas, você vai ter uma promoção pra vocês aí, ó, vai ter que falar que viu o vídeo, tá? Se você falar que não viu o vídeo, e outra coisa, quem ligar aqui na semana, falar que viu o vídeo, vai ganhar a borda grátis, tá pessoal? A borda grátis na semana, falou que viu o vídeo, ajuda aí, tá? E se você não vir, só você não vai, pessoal, a Avenida Dona Belmir Amarim, 4.995, coloca no Google, que a Waze traz isso aqui, tá bom? Jardim Eliana, e ó, olha só, tá completo de duas pizzas ou mais, um refrigerante grátis, lembrando que isso, pessoal, é só de segunda, a quinta-feira, exceto véspera de feriado, tá pessoal? E também final de semana, tá bom? Pronto, Batista, ao de ter coisa boa, eu mostro pra vocês, se você pedir pizza em outro lugar hoje, não vai matar a fome, aí você pedir na Império, caramba, vai sair imperiado, tchau.